Cinco nãos que você precisa saber sobre o Covid-19. Não! O vinagre não é mais eficiente que a água com sabão ou que o álcool gel para lavar as suas mãos. Não! O vírus não morre com o calor. Embora ele possa resistir menos tempo em temperaturas acima de 30 graus, ele não desaparece completamente do ambiente. Não! Nostradamus não previu o Covid-19. Não! Não existe vacina feita em Cuba. O que acontece é que o interferon, uma medicação produzida em Cuba, um antiviral, tem tido sucesso quando as pessoas já estão doentes. Não! Não é verdade que o vírus fica três dias na garganta e que você pode eliminá-lo com chás. A informação é a nossa única vacina contra o Covid-19.